O HOUSE IS MINE O 1-0 Muito difícil O jogo muito complicado Perto do fim No prolongamento Amigos E temos aqui a visão 3-0 Já foi mais fácil Mas também Apanhei um adversário Muito complicado Com jogadores muito fortes Uma equipa de draft Muito bem feita O SILES Conseguir desmontar Da melhor maneira Agora amigos Vamos para o jogo Que antecede a final Vamos para a semifinal Podemos dizer assim Vamos encontrar um adversário Que também está Nesta mesma fase No terceiro jogo Por isso Já derrotou dois Tal como o SILES Aqui cada vez Quanto mais para a frente Formos Claro É óbvio A dificuldade aumenta E de que maneira Por isso Vamos ver O que é que o SILES Vai conseguir fazer Em termos de equipa Perdão O SILES falou Sobre a equipa E com vocês Muitos de vocês Estavam E assistiram a live De sábado à tarde O SILES falou Com vocês Cheguei a uma conclusão Que eu conseguia Pôr mais química Amigos Tirando o Ronaldo Tirando o Bale Eu posso-lhes mostrar Amigos Tira o Ronaldo Meio tiverão Isto foi uma dica De um subscritor Que deixou aí nos comentários Estão a ver amigos Não é preciso ganhar Mas 98 química Estamos quase no máximo Mas ia abdicar De Bale E de Ronaldo Agora O que eu posso fazer Também é Começar Primeira parte Com a Ibra De Maria Não sei o que Por causa da química Tudo bonitinho E depois na segunda parte Darmos com Bale E Ronaldo Caralho vamos fazer isso Né SILES É vamos fazer isso Porque não Não é por aí Que vamos perder Amigos Não é Isso pode servir Com apenas uma desculpa Porque na realidade Não é por aí Que vamos perder E lá está Está aqui E nós metemos Este O Javi Martínez Também está aqui Muito pela química Porque em termos De qualidade De futebol Para mim É muito mais central Nós perdemos Três de química Mas pronto amigos Vamos encontrar o adversário E ver o que é Que vai dar A ver se ele consegue Ir mais uma vez A uma final Porque o SILES Já foi uma vez A uma final E perdi muitos penaltis Quem não viu Está no canal Ultimate Magic Procurem O draftzinho O SILES É o terceiro draft O primeiro perdi logo No primeiro jogo O segundo Foi à final O terceiro Já vamos aqui No terceiro jogo Vamos ver se ele consegue Agora chegar à final E ganhar Era épico Mas para isso Precisamos de hoje Ganhar aqui É este velhote O Audi TT 250 Dark Verde e branco A cor do nosso encanto Vamos embora amigos Vamos embora E ver a equipa Que ele tem 54 química E vocês dizem SILES Ele não olhou Para a foca Na química Meteu todos os craques De Maria Modric Reus Neymar Ronald Baldy Meteu toda a carne No assador Agora a pergunta é Vai funcionar? Vamos ver Vamos ver se As mãozinhas dele Não vão fazer Com que a coisa funcione E vocês Perdem uma vez Por todas A cena da química Vamos ver O que é que isto vai dar Mas quero é que não Mas quero é que eu não Quero enfocar Os pés das situações É uma forma Uma forma De dizer Veja Não, já estás sem ela Se como tu gostas Vai daqui Vamos embora Ou então Vocês vão lhe dar uma grande atareia E provar a vocês Que é que a química De facto faz Muita dívida Vim jogado Sem senhora Agora o Matuidi Ibra A defesa não Ele tem hora na baliza também Amigos Nem reparei Oh meu Deus Ai E andarem mal Meu Mandou bola para as chabaregas Leite Bandara hilo Aparecer ali Na zona de finalização A nossa defesa de direita No ganalo No ganalo no meio Ai ai O súbele remata Cis Vai buscar Uma sorte do Kerasas Estou contra uma O meu defesa E a bala se どu para ele Não como passa Grande passa Tamo ver amigos Vamos ver o que é que está. Começou agora o jogo, um zero, acerto. Os acertos têm tudo para... já podia ter marcado aliás. Ele não tem mais ofensivo, está a dar muito espaço. Não sei se não sabe mais ou é mesmo a equipa que não está entrosada por causa da química. Vamos ver. Acho que está um Iman ali por trás da baliza, o lado esquerdo da baliza do Nair a puxar as bolas para trás. E os meus jogadores, dom de cabeça após ele. É o outro. E o Gregory Vandeville. Bora. Iman Rakitic. Deixa. Isso. Ander Neymar. E não passa. E não passa. E aí, eu passei para ele outra vez. Se eles não... Isso, vem aqui. Martínez. Gregory Vandeville. Não estou a jogar nada. Este está a ser o teu grande problema hoje. É não estás a jogar nisto. O Neymar. Olha, olha. Olha que leveira rápido, Silvio. Ai, o Martínez aqui aguenta-se bem. Mesmo com a velocidade dele... Ah, o corpo, o físico. Valeu ali, amigos. Valeu. Bem jogada. Ai, olha, olha. Sai daqui. Sai daqui, meu. Olha, não dá para tirar a bola. Um homem é uma parede. Olha. Modric. Martin Cáceres. Ah, mas este jogo é teu. Este jogo é teu. Este jogo é teu. Só não é se tu não quiseres. Só sei quem com as bolas. As bolas discutidas. As bolas discutidas. Oh, outra vez. Oh, meu Deus. Não sai um passo, meu. E eu vou rodar. Por que, digo eu? Olha. Olha. Grande da gaita, não é? Olha outra vez. Olha outra vez, amigos. Assim não dá, meu. Assim não dá. Não estou a jogar nada. Amigos. Energias positivas para mim. Energias positivas. Para mim. Passa tipo aquela cena do Goku com as mãos nos ares. Mandarem umas energias positivas. Minimato. Minimato. Raptor. Vanavie. A primeira jogada. Minimato. Oh, defendeu! Mata este, o Matuidi, meu. Me das vezes ali uma cena encarpeita, meu. Meteu-se ali todo torto. Bem. Ora, Ibra, por que é que estás a titular? Ai, eu nem amar, meu. Ele é só ir à cama e passa, meu. Olha por isto. Vai buscar o segundo. What? Já vê, Martínez? Se fosse o Pepe, não não dava gol, Zez. Mais um pouquinho da vossa química, meu. Vamos ver? Não dá nada, amigos. Não dá nada, meu. Na hora, aquilo é que manda à velocidade. Qual química? É velocidade, amigos. Velocidade nos jogadores. Este FIFA sempre foi assim, infelizmente. Ó. Velocidade, amigos. Velocidade, Carvalho. Jogo easy-peasy para ele. Eu também não estou a jogar nada. Também? É uma verdade. E vocês têm a vossa razão. Agora. Acabou a bola. Que os jogadores deles estão sempre lá no sítio certo. E estão. E estão. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Olha, passou para aquele lado. Tinha um euro hoje, a verdade. Oh, meu Deus. Não faz nada com o mando, amigos. Július. Július, não está a fazer nada com o mando. Não faz nada com o mando. Ah, não sei se tem ainda. Triger ao intervalo. É que pote. Olha para isto. Eles mandam cacetadas do Ibrahimovic. Não é nada com eles. Penalto. Eles mandam cacetadas do Ibrahimovic. Não é nada com eles, amigos. Muito chá, sas. Mais ao draft. Está feito, amigos. Está feitinho. O draft é que eu vou para mim. E aí, meu Deus, como é que é possível? Agora há o maior rei que está a fazer. Há uma que tinhas de defender, não é, Silvio? Os jogadores deles estão cá, amigos. Os jogadores deles estão cá e são rápidos que se fartam. Na baliza ele não precisa de mais nada, amigos. Não precisa. Cada vez que eu jogar, tiver um fucking do guarda-redes na baliza, não é preciso de mais nada, meu. Não é preciso de mais nada. Ó. É só cortar a bola, meu. Eu não consigo cortar fucking da bola, meu. Ele corta. Por que é que ele dá para os modelos, meu? Os da minha equipa é que dão para os deles, meu? Vou para a rua, meu. Cá a saber, meu. Vai-te lixar, meu. Ainda vou pôr o pé para a defesa. Ai, que raiva, meu. Que reiscoito que eu te vou dar hoje. Corta tudo. Corta tudo. Obrigado, intervalo. Obrigado por aparecer. Obrigado. É um jogo equilibrado? Está, está, equilibradíssimo. Equilibradíssimo, amigos. Está um jogo equilibradíssimo. Vai ser que o Xaviak vai entrar o Pepe. O Ronaldo vai para a frente. E o Bale vai para a direita. O taco bem disso. O taco bem disso. Caga na química. Mete os melhores. Pois é, amigos. Não há truques, meu. Pois os dedos também mandam. Os dedos também mandam. Ele joga bem. Mas o Seals, com os melhores, também se calhar conseguiu fazer um bocadinho melhor, né? Não sei. Vamos ver o que é que vocês conseguem fazer na segunda. Nada está perdido. Rapazes isto? Rapazes isto? Bolas para o ar aí? Ah, sim, duvido. Se conseguias fazer o que é que seja de comebacks. Duvido. Duvido. Eu duvido. O homem não é par de nenhum, meu. O homem não é par de nenhum, né? Não é? Gregory Vanderheel também é uma besta. Carreguei bolas X para ele fazer fake shot. Mas ele não faz, meu. Oh, meu Deus, meu. Anda. Anda, Neymar. Anda, Neymar. O Belarino não corre mais que tu, Neymar. Nem no fucking dos sonhos do Nenhor Saur encarpeita, meu. Sai da frente, meu. Chuta, Ronaldo. Ui, é uma eternidade, meu. Os meus jogadores é que não têm química, não são os deles. Os meus jogadores é que não têm química, Silas. Isso é grande mentira. O Ronaldo, meu. Olha o Ronaldo dele. Olha o Ronaldo dele a marcar um golo. Olha o Ronaldo dele. Estão a ver, amigos? É a diferença, meu. Que raiva que isto mete, meu. Que nojo, meu. Foda-se, meu Ronaldo está ali, que a bola nos pés. Era só estar a bliza que era golo. Está ali, anda ali, que a bola nos pés. Para o lado e para o outro não faz nada, meu. What the fuck, meu. Que boicote. Que boicote deste fucking deste jogo, meu. Eu acredito sempre em comebacks, mas hoje não acredito, amigos. Podem já desligar o fucking do vídeo aqueles que pensam que o Silas vai dar a volta a este resultado. Corta tudo. Com a química, mete a química no cu. Metam a química no cu, percebem? Não há química aqui, amigos. É só ilusão para os nossos olhos. Para fazerem chegadinhas de corococó e corococá. É tutanga, amigos. Percebem? É tutanga, meu. Eu, próxima vez, vou vos dizer, quando fizer um draft, vou... Vou vos dizer. Depois vocês podem vir nos comentários, quem quiser. Alguns não dizem. Alguns eu sei que não dizem. Ai, Ronaldo. É só correres, meu. Vai buscar mais um, ó. Não, não tem a mala cheia. A química, amigos. Está aqui a química. Não falha. Não falha. Não falha. É isso. Um dia ideal para jogar as pifas hoje. Não joga nada, olha. Não joga nada. Ronaldo. Olha, olha o passo do Ronaldo. Não chega! Ai, e a química, amigos? Ai, e a química, meu. Eu estava a me mover. Eu estava a me mover. Se for da química. A química, amigos. Esqueçam isso. Aqui é a race quit. Race quit. E vai marcar a falta. E aí, a química. Cagam aí na química, vocês. O tac é que tem razão, vocês. O tac é que tem razão. E aqui vem o campeão. Todos que se aguentaram a ver o vídeo até aqui. Não está fora de jogo. Olha, não é fora de jogo. Olha, tu me não é fora de jogo neste jogo. Não é certo. Meu Deus. Já escrevi isso. Não está? Acho que sim. Olha, a química é 54. Química, né? 54. 54, química. Bale. Spot on com o passe. Aqui é o golpe. A química, na química. Caga-te na química. Caga-te na química, cês. Oh, meu Deus. A bola é na quina do ferro. A bola não entra. Bale. Ele poderia estar dentro. Defendeu para o posto. O Ronaldo está irritado. Eita, pô. É o melhor. Mas a química tocou. Olha lá. Olha lá. Felipe Luiz. Ah, tá. Olha a química. O Bellarini. O Bellarini acho que é o melhor jogador do mundo, meu. Por estes dias é o melhor jogador do mundo. Mais uma vez fora de jogo. Está fora de jogo. Mais uma vez. Olha lá. Agora já marcou. Está maluco o árbitro, não está? Ele está maluco. Está andando nos copos, de certeza absoluta. Mais um passo. Não agarra. Não sai um passo, amigos. Um passo. Daqueles passos que têm que ser rápidos, que têm que ser em profundidade, para criar algo que seja. Não sai um passo. Olha. Ah tá. Caga-não. Já me estava a dar uma câmera. Oh, meu Deus, amigos. Lá se foi o draft. Na sexta-feira, na sexta-feira, saiu novo episódio. Segunda divisão, amigos. Aquilo está, 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 está mais ou menos. O Silvio já tem dois empates e duas vitórias. Para aqueles que andam mais estreitos. Di Maria a sacar a bola ao Ronaldo. Este Ronaldo é um zero, amigos. Ter o Ronaldo ou não ter é a mesma coisa que ter aqui o meu rico carrinho. O meu rico carrinho, o meu rico gaitan. Sim. O meu rico carrinho, o meu rico gaitan. Como é que é possível? Ai, deu-me uma cacetada. Possessão na área do meio-fíldo. Gareth Bale. Ai, ia, vai lá. Será? Vai lá. Aos 82, redesiste-lhe. Se assim não havia gente, e como que acreditasse num golo, depois de tanta agenharada. Mas pronto, mas ainda brindaste um golo e que eles esqueçam de aguentar até o fim. O Ronaldo anda ali, anda ali, a bola. A bola andar ali ou não andar é igual, amigos. Uma bola para o Ronaldo. E, Jesus, caga no Ronaldo. Eu não dava nem mil coins por aquele Ronaldo, Jesus. Não dava, meu. Isto é tudo mentira. É só vender a imagem dos jogadores. Acho que é tudo mentira, amigos. Os jogadores não jogam nada. Há gajos muito mais ao peso que com 70 e tal, 80 de alvaral. Toma lá, cartas mal feitas. São cartas mal feitas. O que é que se pode fazer? Cartas mal feitas. É tudo mentira, amigos. É tudo uma ilusão. Isto. É tudo uma ilusão. Tudo uma ilusão. Tudo. Pomba. Vai ir pescando. O número com mais um golo. Achei. Que bocado era aquela derrota que tu tiveste. Pior derrota de sempre. Estás a ver se ainda chegas lá, né? Se é isso. Eu acho que sim. No Ronaldo. Não faz uma, gente. Vai lá que ele não jogou o jogo todo. Mas o Ibrahimovic também fez uma coisa na primeira parte. Agora, tem andado a treinar e não sei o quê. Não sei, amigos. Apanhei aqui. Eu não... Deste, eu posso te ser sincero. Se eu digo que o homem já tem apanhado o português. Que me apareceu nos comentários no primeiro jogo. Que jogou comigo. Esse sim jogava FIFA. Esse jogou comigo. Um jogo grande, jogo de esquina. Taca, taca, tal, tal. Este gajo não joga nada, Zez. Tem um jogo para ele. Tem um jogo para ele. Os criptos funcionam, amigos. Os criptos funcionam. E a química caga na química, Zez. Eu posso dizer. O título deste vídeo tem que ser. Caguem na química. Não pode ser de outra maneira. Não posso me esquecer de pôr esse poké nesse título. Só me esquecer. Digo aí nos comentários. Se eu esquecer de pôr. Caguem na química, meu. Porque este tipo vai ser um caga na química. Tem que ser, mas não pode ser outra maneira. Ele tinha 54 de química, velhote. 54. Ouviram? Pronto. Já devem ter ouvido. Agora já te podes calar, Zez. Foda-se. Como é que é possível? Como é que é possível? O Ronaldo deles é um bicho. É a carta azul. Está certo? Mas foda-se, amigo. Não, não. É demais, meu. É demais. É demais. As diferenças são mais evidentes. Quem vê o jogo? Quem vê o jogo? Sabe ver essas gente? O Silvio enervou-se logo ali. Claro. Um 2-0 enervou-se. A menina costa que defender o penalti. Tinha tudo para na segunda parte dar a volta. Zez. Bolas à quina. Bolas a defender. A bola vai ao posto. Não entras. Quando há aquele jogo. Está feito para tu perderes. Vocês podem ser o melhor jogador do mundo. Não dá, amigos. Porque tu estás a jogar não é contra um jogador. Estás a jogar contra o sistema. Contra o sistema. É um computador. Que tem uma inteligência de médio. Que tu não consegues. Não há humanos capazes, amigos. Não há. Não há. Não há. Não há ainda. Está para nascer. O primeiro. Está para nascer. O primeiro que dê a volta é isto. Redime o prémio. Mete-me a fazer o prémio no sítio que eu cá sei. O prémio. O prémio. Eu sei qual era o prémio. O prémio. Olha o prémio. O Silvio já está farto. Não. Eu não sou uma pessoa. Aí há bobeira pacote. Não sei o que. Agora sim. O Daniel. Não sou. Mas já abri em tempos. Nunca me saiu nada. Amigos. É tudo para alguns. Há uns saem tudo. Há uns que saem tudo. Há outros. Eles comentam. Não sei qual é o teor. Ou a cena. Para sair cartas. Alguém. Não sei qual é. Mas eu sei. De vez em quando. É para pedir um desforçar. E distribuir mais as cenas. Não. Caga nisso. Caga nisso. Nem te chateis com isso. Oh. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está. Os jogadores vão vender lustoso. Só merda. Só me dão é merda. Merda é que eles gostam de dar. Ah. Também deve ser muito bom. Ora. Para o clube. O Silvio deve fazer uma divisão que eu liguei. Espanhola. Meu Deus. Meu Deus. É. É. É incrível. 15 mil coins. Castei. Para isto. Olha. Sai-me este. O Bayer. Hã? O Bayer. Hã? Cuidado. O Carol. Olha. O Pac Jumbo. Abram Pac Jumbos. Abram. Para Bolsensas. Olha. Olha. Hã? Espetáculo. Olha mil moedas. Curto. É uma vergonha também. Né? 9 mil. Eu comecei o draft. Não consegui fazer as 15 mil coins. Não vou conseguir fazer. O que é que seja. Perdendo o terceiro jogo. Não sei. Compensa é se ganhar. Mas. Se o computador decidir que vocês perdem o jogo. Não ganha um ponto. Acabou. O que é que faz os 15 mil coins? Para aqueles que não metem dinheiro no jogo. Este jogo não vale para nada. Não sei. É isso que dá a entender. Amigos. É isso que me dá a entender. Sinceramente. Sinceramente. É isso que me dá a entender. Eu vou vender esta trita toda. E vou. Eu vou meter isto para o clube. Para aproveitar os contratos. E espero que em dias mais calmos. Isto também. Do Silvio não. Estar de férias. E acumulo bem energias. E depois. No FIFA. A coisa não resulta muito bem. Resulta mais quando você está cansado. E vem com mais cabeça. Para jogar e tal. Porque. Noutra altura. Se calhar eu dava a volta de outra maneira. Sei lá. Não sei. Mas eu acho que não dava. Eu acho que não dava. Sinceramente. Acho que não dava. Fica ao vosso critério. Mais um videozinho de reis. Em 30 vídeos de FIFA. Pá. Tenho já uns 3 ou 4 de reis. Este foi mais um. Apenas isso. Há uns que é o Silva contento. E se a jogar bem em futebol. Há outros que vai ser assim. Não posso fazer nada. É como eu sou. Se eu não estivesse a gravar. Era igual amigos. Pior. O filme terror. Não devia ser muito pior. Não devia ser muito pior. Conto com o vosso apoio à mesma. Deixem que a like. Gizão. Se gostam. E se querem que o Silvio continue a trazer videozinhos de FIFA. Às terças e às sextas. Já sabem. Na sexta-feira vamos voltar à segunda divisão. À segunda divisão. O Silvio se calhar. Ainda vai fazer alguns gits. Até lá. Se calhar ainda já vos trago. Tipo a decidir. Se vou subir. Se vou ser campeão. Se vou manter na segunda. Se vou o quê. Aquilo está a ser um bocado tremido. Tem que começar a ganhar jogos. Ok amigos. Já sabem que isto é. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui.